Música Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos falando agora da lição de número 8 da nossa EBD. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós estamos numa gravação especial, ao lado aqui do nosso pastor, presidente emérito, pastor Ari Ferreira Coelho, e juntamente conosco está o professor Joás. Para nós é um motivo de muita honra, de muita alegria, estar aqui juntamente com o nosso pastor, presidente emérito, pastor Ari. E hoje nós vamos estudar um tema muito propício, a lição de número 8, que estudaremos no próximo domingo, nas nossas classes da EBD. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 20. E só lembrando os irmãos que nós estamos na oitava lição e ainda no capítulo 2 de Efésios. E isso é muito bom. E diz assim, Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. E no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. E para nós é uma honra muito grande falar dessa lição. Pois bem, antes de nós começarmos o nosso comentário, Essa lição vai tratar de três pontos principais. No capítulo 1, explicar que no Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Apresentar o capítulo 2, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o ponto 3, o capítulo 3, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Pois bem, nós queremos passar a palavra ao nosso pastor presidente Emeto, pastor Ari, e ele vai nos ajudar ou vai nos conduzir nessa lição falando aqui desse tema muito importante. Foi a propícia, pastor Ari, foi um tema muito bom. E assim, agradeço muito o Senhor por nos receber aqui mais uma vez, tá? Muito bom. Queridos irmãos, fiquei muito grato, muito feliz mesmo, por ser o participante desta, nesta data, desta escola dominical maravilhosa, cujo assunto é profundíssimo e maravilhoso, que nos mostra aonde estamos edificados. Edificamos, graças a Deus, o edifício da nossa vida, em Cristo Jesus, a pedra angular. Então podemos dizer que estamos edificados na rocha eterna. Que garantia, que firmeza, que coisa fabulosa, coisa maravilhosíssima. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, além do que está posto, pois que o qual é o Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, como é maravilhosa a verdade prática da nossa lição. Jesus Cristo é a nossa pedra basilar, ou é a pedra brasilar da igreja, que está edificada no meio dos ensinos, dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Achei muito importante esta expressão, quando disse, os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Ah, se nós tivéssemos tempo de mencionar todos os profetas, os profetas certos e escolhidos mesmo por Deus, nós gastaríamos aqui horas e mais horas. Mas, no decorrer desta lição, nós podemos citar alguns como exemplos de profetas maravilhosos. Aprendo, na verdade prática, que não podemos mudar no que diz respeito os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Os acontecimentos mostram que Jesus está voltando. E o povo, quase que de uma porcentagem bem maior, não tem conhecimento disto. Não tem conhecimento de que Jesus Cristo voltará para levar para si, como está registrado na Bíblia, um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então, os acontecimentos, quando observamos bem, porque conhecemos o que se relata na Bíblia, é quanto ao fim da igreja na Terra. Então, os acontecimentos mostram que Jesus está mesmo voltando. Estamos mesmo edificados e fundamentados nos apóstolos e nos profetas? Coisas novas aparecem cada dia. Pastores e ovelha, vamos ter cuidado. Nossos antepassados deixou-nos um grande legado e deram o bom nome às Assembleias de Deus. Eu não sou contra as denominações, absolutamente. Antes, pelo contrário, defendo-as e até mesmo digo que Jesus tem gente lá para ser arrebatados. Principalmente aqueles que velam pela doutrina dos apóstolos e conhecem os testemunhos que deram os profetas. Então, a Assembleia de Deus desfruta e goza deste conceito, deste nível em que ela alcançou de ser considerada uma das igrejas que mais prismam para a conservação da doutrina e dos costumes. Então, vamos observar que a importante lição de hoje chama-nos a atenção no que diz respeito é de onde nós edificamos e aprendemos. Irmãos, era muito grande o zelo dos nossos antepassados. Sempre faço menção dos pastores de saudosa memória Alcino Francisco Calu e José Augusto lá do Barreiro. Que ensinamento nós recebemos deles? Eles não nos deram sossego até que nós eu e irmã Zezé chegássemos ao nível de sermos até chamados para a obra de Deus. Por ensinos maravilhosos ensinados com muito zelo. A doutrina contida na Santa Palavra de Deus é imutável. Irmãos, não vamos mudar, não. Não vamos mudar. À frente um pouquinho falarei de algo sobre doutrinas e costumes mas vamos ter cuidado vamos ser conservadores daquilo que é bom. Nisto está revelada ou assegurada a nossa vitória final. não mudar os costumes a doutrina é imutável os costumes eles podem ser revisados não tem dúvida de acordo com as mudanças dos povos a cultura e etc. Agora só que sempre gosto de dizer que a imoralidade a indecência o banditismo essas coisas tem que ser banidos do nosso meio para estarmos em estado de perfeição diante do Senhor nosso Deus. Então eu sempre digo a doutrina e os costumes se adicionam bem eu até sempre digo repito os costumes podem ser revisados não deixou de parecer um exagero no princípio mas isso foi movido pelo zelo daqueles que iam abraçando a fé e no anseio de santificar a vida às vezes apresentava coisas banais coisas pequenas que não era pecado mas contudo mostrava zelo e desejo de estar bem diante de Deus. Pois bem prezados falemos um pouco sobre fundamento dos apóstolos que vidas maravilhosas eles levaram Jesus disse para ele quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo toma cada dia sua cruz e siga-me e neste prisma ou nesse desejo ou anserio eles tudo fizeram para deixar para nós este legado de homens fiéis não é? a igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação inabalável inspirada por Cristo e os primeiros apóstolos vejamos primeiro os apóstolos do novo testamento foram mensageiros originais e testemunhas representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto verso 20 diz assim edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal terra de esquina na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo do templo santo do Senhor eu gosto muito de meditar nessas palavras queridos irmãos quando Paulo teve a oportunidade de dizer para nós não sabeis vós que sois de Deus e que o Espírito Santo habita em vós aqueles corações antigos cheios de vaidade cheios de prostituição cheios de coisas indecentes foi banido e ali foi entranulizado o Espírito Santo isso é muita coisa para os viventes isso é muita coisa para os humanos mas há necessidade que se observe e valorizo valorizo isto segundo todos os crentes locais dependem das palavras da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos conforme estão registrados historicamente em atos apóstolos e nos seus escritos conforme Filipense diz também capítulo 3 versículo 17 diz Paulo sede meus imitadores como eu sou de Cristo sede também meus irmãos imitadores e tende o cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que andam assim dentro do padrão divino fazendo a vontade do Senhor terceiro todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte a aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do evangelho conforme o novo testamento registra e procura manter-se fiéis a eles conforme atos dos apóstolos capítulo 20 capítulo segundo versículo 42 que diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos no partir do pão nas orações isto é maravilhoso isto é muito lindo para finalizar a minha parte quando passarei para os nossos célebres professores que prosseguirão com o assunto mas irmãos aprendemos aqui nesta importante lição quando nós encontramos quando nós encontramos em tempo perigoso de mudanças nocivas e inoportunas não podemos olhar para trás mas seguirmos firmes à frente edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas conforme está escrito lembreu lembrai-vos dos vossos antepassados bendito seja Deus então meus amados irmãos nós poderíamos aqui prosseguir falando da vida de cada profeta mas o tempo não dá mas vamos lembrar de Isaías de Jeremias Jeremias o profeta de Choro passou por tantas lutas e tribulação mas nunca arredou o pé da presença do Senhor o seu fim foi um fim trágico no sentido de padecimentos mas a vitória dele foi grande bendito seja Deus então meus queridos irmãos poderíamos falar mas deixarei para os meus companheiros não é e quero lembrar que na propaganda da televisão quando se faz referência ao coronavírus lá disse que a desinformação mata são milhares e milhares milhões e milhões de pessoas que estão perdendo a sua vida sem conhecer a Deus infelizmente sou obrigado a dizer conhece a Deus superficialmente conhece a Deus com os costumes de dizer vai com Deus Deus te ajuda Deus te abençoa vai e volta com Deus somente isto mas não conhece conhecem superficialmente porque se conhecesse verdadeiramente fazia o que nós temos feito isso não é gabulice mas é a expressão da verdade que fazia o que nós fizemos entregasse a nossa vida a Jesus e prosseguindo avante na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas que Deus em Cristo nos abençoa agradeço pinhoradamente essa equipe de professores eu concederei-nos essa oportunidade de falar mais uma vez que o Senhor Jesus abençoa todos amém amém Joás é muito bom ouvir o pastuário né benção né benção pois bem Joás nós vamos dar uma vamos falar uma sintetizada em tudo isso o pastuário falou pra gente aqui e falar os nossos irmãos que estão nos ouvindo a nossa lição ela divide em três em três pontos principais o edifício espiritual o fundamento dos apóstolos e edificados para a morada de Deus vamos dar uma uma sintetizada nisso aí é quando nós falamos aqui o pastuário falou muito bem da nossa verdade da nossa verdade prática que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja nós estamos falando de uma construção né pastuário verdade verdade e assim vamos dar uma sintetizada aí sim esse primeiro ponto aí é um edifício espiritual né o apóstolo Paulo aos efésios ele está fazendo o tempo todo uma comparação né ele faz uma comparação entre o povo judeu né e o gentio aí ele faz uma comparação entre o templo judeu né e o templo do espírito santo né nesse sentido esse edifício espiritual ele está contrastando também com aquele edifício né feito por mãos de homens né e está escrito que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens né então e Deus habita onde né qual que é a morada de Deus né é o coração do homem é quebrantado pelo evangelho da salvação né então pra Deus fazer morada né ele precisa edificar ele precisa construir uma base sob uma base sólida né e o profeta messiânico né Isaías lá no capítulo 28 né no verso 16 ele já faz referência a essa pedra essa pedra de esquina essa rocha angular que é o Messias que é Cristo ele serve de base pra todas as outras pedrinhas que vão ser colocadas depois né e o pastoari a primeira a primeira referência bíblica que ele leu foi 1 Coríntios 3 né é esse fundamento já foi posto né ninguém pode pôr outro fundamento né quem escreveu isso 1 Coríntios é o mesmo que escreveu a carta aos Efésios né São Paulo né é mas ele que escreveu isso ninguém pode construir outro fundamento a não ser o fundamento de Cristo ele fala aqui aos Efésios de um tal fundamento dos apóstolos né Paulo está se contradizendo de forma nenhuma né é o mesmo São Paulo que escreve aos Efésios que escreve a primeira carta aos Coríntios é escreve a carta aos Romanos escreve a carta aos Gálatas em todas elas ele se apresenta no primeiro versículo ou nos três primeiros né na maioria no primeiro versículo Paulo apóstolo de Jesus como é aqui em Efésios então ele não está se contradizendo ele se apresenta como apóstolo e ele está falando de um fundamento dos apóstolos e ele que está falando desse fundamento dos apóstolos diz que o fundamento é Cristo que ninguém pode por outro ele não está se contradizendo ele está dizendo que existe só um fundamento só tem um jeito de nós estarmos seguros é em Cristo ele usa essa expressão 164 vezes nas suas cartas o único jeito de nós estarmos firmes seguros como aquela casa na rocha que o Senhor falou o nosso mestre falou na parábola dos construtores o único jeito é Cristo ele não está se contradizendo ele está se confirmando ele está dizendo que os apóstolos o fundamento dos apóstolos é Cristo os apóstolos não disseram nada diferente do que Cristo disse eles não trouxeram uma revelação nova para aquilo que Cristo falou eles estão fundamentando o seu fundamento na rocha que é Cristo então não tem outro fundamento olha bem quando o próprio apóstolo Paulo falou sobre essa questão de fundamento dos apóstolos e profetas o pastor discorreu os 66 capítulos da Bíblia no que ele falou para a gente até aqui ou seja o antigo testamento os 39 livros do antigo testamento apontavam para Cristo quando Jesus veio em Mateus 16 e o 17 que quando ele apresenta e ele também na transfiguração ele fala edificarei a minha igreja sobre essa rocha ele está falando dele mesmo e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela então pronto ali ele ele estabeleceu ele ele ratificou o fundamento do que os 39 livros do antigo testamento apontavam para ele tudo desaguava em Cristo tudo é nele e os apóstolos eles não falavam de outro fundamento falavam do fundamento que recebeu do seu mestre porque o apóstolo se a gente for olhar o termo apóstolo é aquele que é enviado é um mensageiro ele não fala por si mesmo ele fala de alguém superior isso por isso que alguns cristãos pensam de forma equivocada que há um fundamento que a igreja está fundamentada em Pedro o apóstolo Pedro mas essa argumentação por mais que ela seja apresentada com uma retórica boa de uma forma lógica ela não faz sentido porque o próprio apóstolo Pedro na sua primeira carta no capítulo 2 no verso 7 ele reafirma que a pedra o fundamento é Cristo lá em Atos no capítulo 4 verso 11 o próprio apóstolo Pedro pregando diz que a rocha é Cristo e ele diz na sua carta no capítulo 2 que nós somos pedras vivas nós corpo de Cristo somos pedras vivas ele não se colocou como a rocha sobre a igreja é fundamental ele o próprio São Pedro então cristãos que pensam assim estão ligeiramente equivocados duas observações Joias no que você falou o nome Pedro significa petos fragmento de pedra uma pedrinha pedrinha pedra pequena então Jesus estava se referindo a ele mesmo a ele próprio Jesus estava se referindo a si próprio sobre essa pedra sobre essa rocha sobre essa pedra se ele se referiu a Pedro foi no máximo a respeito do pronunciamento de Pedro se a referência que ele fez foi a Pedro foi ao que Pedro disse exato tu és o Cristo filho do Deus vivo logo em seguida Jesus diz sobre esta pedra então Cristo se ele está se referindo a Pedro é sobre o pronunciamento de Pedro de que ele é o Cristo ele é a rocha ele é o fundamento estava voltando para ele o que saiu dele Joias e nós já falamos aqui desses três pontos então olha que interessante desse fundamento do edifício espiritual do fundamento dos apóstolos e também de edificar com a morada de Deus aqui o próprio Jesus não está falando quando ele falou de fundar a igreja a base da igreja ele não está falando de uma denominação ele está falando de pessoas que entenderiam a salvação produzida por ele por ele Cristo pastor Ari eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é que a igreja caminhou o senhor já está na cidade de Caratinga há tantos anos falando dessa doutrina maravilhosa eu vou ser sincero quando eu vejo o senhor pregar eu empolgo eu falo assim gente a gente vê o pastor Ari nos 91 para 92 né pastor exatamente e assim falando com tanta veemência dessa doutrina e a gente está falando de uma coisa que é imutável que é a palavra de Deus isso empolga a gente pastor isso é muito bom eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sim meu irmão e eu gosto de falar sobre isto porque a minha conversão foi uma das coisas mais belas pela misericórdia de Deus eu só não matei mas eu roubei e invadi laralheio e afinal de contas minha vida foi uma vida de travessuras e e por que na realidade eu converti mesmo converti mesmo por completo e e no início da minha carreira quando eu frequentava as escolas dominicais como frequentava também as escolas bíblicas nas igrejas eu tinha aquele prazer de levar uma caderneta e anotar tudo que eu aprendia tudo que eu ouvia achava belo maravilhoso vou guardar para mim e por isso Deus concedeu-me um estoque estoque que existe esse versículo que eu falo estou de cor às vezes não sei onde está mas falo de cor por que Deus iluminou-me e capacitou-me para estar diante da igreja e fico admirado que a minha vida não deixe de ser um milagre porque eu sou indoutor eu tenho o primeiro ano o primeiro ano o primário que no meu tempo exigiu o quarto ano e depois pegavam as aulas para pegar a admissão e prosseguir os estudos mas eu nada disso fiz não tive oportunidade para estudar o que eu passo para a igreja hoje com convicção e certeza daquilo que estou fazendo e que estou transmitindo a palavra de Deus eu agradeço a Deus porque foi dado por Ele mesmo não é receberei sobre vós o Espírito Santo e este vos revelará todas as coisas é o que está escrito e eu embarquei nesse transporte graças a Deus e estou aqui com os 90 anos não falo isto como vanglória mas a igreja teve a oportunidade de crescer não é cheguei em Caratim e recebi a igreja com 5 mil membros em todo o campo e hoje alcançamos 293 congregações espalhadas no Estado e alguns países como seja a Ucrânia como seja Portugal e outros mais mas o certo é que a igreja cresceu de uma maneira estupenda não foi por capacidade não é ou vamos dizer assim não foi porque eu fui graduado nisso ou naquilo não nada só tive o primário mas Deus acrescentou e me deu aquilo que eu precisava honro a Deus por isto glória a Deus muito bom Joás nosso tempo está chegando ao final vamos fazer algumas considerações aqui ótimo só sobre esses edificados para morada de Deus é que Deus tem esse edifício que a gente chama de igreja e a igreja não no sentido de uma placa denominacional tem várias placas envolvidas na Universal Assembleia dos Santos tem povos de todas as línguas tribos nações e todos os tempos todas as eras da história igreja de Deus igreja de Cristo e Deus também quer fazer morada no indivíduo aquele indivíduo que é aquela pedrinha viva dentro da igreja Deus quer morar nele também e aqui o comentário é muito rico a analogia paulina não se refere a estrutura material mas ao crente que se tornou templo templo santo fazendo comentando 1 Coríntios 3 16 então é o indivíduo Deus ele quer morar em cada um e para isso ele ele apresenta o evangelho da salvação essa pessoa essa pessoa passa a conhecer a Cristo e se entregando a Cristo o coração dela é limpo e essa pessoa a gente vê isso é tão lindo a gente ver isso aquela pessoa que tinha uma vida como o pastor Ari falou aqui uma vida toda bagunçada e Deus parece que vira do avesso e faz a obra uma obra maravilhosa na vida da pessoa porque ele quer morar na pessoa ele não faz essa transformação por acaso é porque ele quer morar numa casa limpinha então ele vai e muda de dentro para fora e isso é lindo demais quando a gente vê acontecendo e assim repetindo o capítulo 17 de Atos Atos 17 24 Deus não habita em templos feitos por mãos de homens tem uma letra de João Alexandre Deus não será jamais enclausurado nas paredes de um coração de um coração que que é um coração de pedra nas paredes da religião de um coração de pedra de quem ainda tem um coração de pedra então é por isso que ele transforma esse coração aquele coração duro aquele terreno rochoso cheio de espinho ele limpa isso tudo e faz um novo coração um lugar habitável torna isso uma casa habitável um lugar para ele próprio fazer morada isso é maravilhoso é muito bom muito bom irmãos nós estamos chegando ao final do nosso programa o programa Novo Alvorecer que vai ao ar todos os dias através desse canal dessa emissora TV Sisteca um abraço a todos os profissionais envolvidos nesse trabalho e nós queremos encerrar esse programa de hoje com a palavra do nosso pastor emédito pastor presidente emédito pastor Ari e ele vai falar uma palavra para todos os irmãos toda a nossa cidade de Caratinga e também eu gostaria muito que o pastor Ari orasse por nós intercedendo pela nossa cidade por esse momento que estamos vivendo agora de pandemia nós temos a certeza que a igreja está orando está intercedendo e eu quero passar essa palavra agora ao nosso pastor presidente emédito para fazer as considerações finais e orar conosco em nome de Jesus muito bem é maravilhoso esse trabalho que nós queremos que chegue ao conhecimento de todos por isso quero lembrar-vos de que esse coronavírus que está acontecendo é um sinal evidente de que Deus não está vingando mas ele está começando a tratar com a humanidade para mostrar que este acontecimento faz parte não tem dúvida do que vemos registrado em apocalipse dos desastres das coisas espantosas que aparecerão no fim dos tempos não estou falando aqui do fim do mundo não estou falando aqui do fim da igreja na terra a igreja vai ser tirada por isto medite bem passa a crer mesmo verdadeiramente que isto é um sinal de Deus porque está escrito haverá pestes terremotos maremotos e coisas crescimento da iniquidade vocês já viram porventura um tempo tão indecente tão imoral do que estamos vendo sou portador ou somos portadores ou portavozes de Deus para falar é tempo de reconciliação é tempo de procurar uma igreja sim e nela fazer parte da comunhão porque está escrito que aquele que Jesus falou aquele que não come a minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo adquira esta aliança e seja feliz na sua vida amém pastor Ari nós vamos encerrar e eu gostaria que o senhor orasse por nós pastor e pela nossa cidade de Caratinga também até aqui o senhor tem nos guardado o senhor Deus tem nos guardado e não será diferente até a consumação do tempo da igreja aqui e as outras coisas que estão vindo por aí então eu queria que o senhor encerrasse conosco orando por nós glorioso pai Deus eterno nós te adoramos nós te rovamos nós te glorificamos nós queremos te servir o senhor cada vez melhor olha o que pedimos ajuda-nos queremos agradecer o senhor pela nossa escola dominical e agora senhor quando estamos processando nossas escolas online ó senhor abençoe essa equipe que tu tem separado para fazer isto ó senhor continue iluminando-os como tem iluminados maravilhosamente as cartas que nós recebemos senhor é sempre elogiando esses irmãos que se dispôs a fazer a apresentação das escolas dominicais ó xalá senhor que senhor abra outras oportunidades para que nós possamos neste pouco tempo que ainda resta ó senhor angariar almas e mais almas almas preciosas para o seu reino é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus amém o a or a a o o